Borges de Medeiros com a Andradas. Milhares de pessoas passam aqui pela Esquina Democrática todos os dias. Mas em meio a essa rotina corrida, o que muitas vezes a gente nem percebe é que estamos sendo monitorados. Por várias câmeras, 24 horas por dia. Essas imagens chegam ao Departamento de Controle Integrado, que fica na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. 1.118 câmeras são monitoradas. 640 ficam em Porto Alegre. Através desses equipamentos, 262 pessoas foram presas em 2019. O operador, usando ali do seu tino policial, ele muitas vezes recupera veículos, muitas vezes ele localiza foragidos, procurados. Ele, diante de uma situação suspeita, ele lança as imagens no videoall, no telão, né? E passa a acompanhar ali toda a situação que está ocorrendo e passa também a passar as informações ali para as guarnições de maneira mais eficiente. Veja o caso deste homem. Um foragido do sistema prisional, que foi identificado pela tatuagem no pescoço. E essas mulheres, depois de roubarem uma loja, foram presas pela Brigada Militar. Então é importante ter um olhar diferenciado, que a gestão, que a administração tem esse olhar, que o video monitoramento é um forte aliado nessa repressão à criminalidade. O senhor sabe para onde que deslocou o carro? Se ele foi para Salvador França ali? Um foro de carro. Um foro de carro roubado ali por dois elementos, um arma de fogo. Outro exemplo de como a tecnologia tem sido usada a favor da segurança pública é o sistema de cercamento eletrônico, que só este ano ajudou a recuperar 87 veículos roubados ou furtados. No momento em que o veículo passa por uma das câmeras ou pelos pardais instalados em Porto Alegre, é gerado um alerta para os operadores de vídeo. Gerado esse alerta, o operador vai verificar a placa, se realmente se trata de uma ocorrência de furto ou roubo. E automaticamente o pessoal do vídeo já começa a monitorar. E também é colocado o alerta nesse sistema LPR, para quando passar em alguma rodovia, automaticamente quem estiver na linha de frente faz a abordagem e autua em flagrante. Tchau, tchau.